Alô? Fiz, Vicky, é importante que venha me escutar Tá, mas eu acho que você fez alguma coisa pra ela Porque da outra vez, quando eu fui chamar, ela disse baixinho Diga que a mamãe não está Me conta, o seu titio é bom Você vai à escola, já fez a lição Fiz, sabe como a mamãe trabalha, é uma vizinha que me leva na escola Mas minha mãe assina o politinho, o dos outros quem assina é o papai, o meu não Sabe, há sete anos que eu estou sofrendo A idade que você já tem Eu não, eu só tenho seis anos Mas você conhece minha mãe, ela nunca me falou de você Espero que eu vou chamar O telefone chora E ela não quer falar Pra quem dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Comprende o meu Penal Pois sabe que ela Não vai perdoar E quando você está de férias No hotel da praia Você gosta do mar Gosto de brincar na areia E ela não quer E ela não quer E ela não quer Não vai perdoar E jamais compreenderá Ela já foi Então adeus Tchau Adeus filha E ela não quer Não vai perdoar E ela não quer E ela não quer E ela não quer